Olá, bom dia, com muita alegria, boa tarde. Para quem pensa que é tarde, boa noite como um açoite. Esse é o 6x6 Produção Musical. Eu estou aqui pelo SC Cultura em Casa, um edital da cidade de Balneário Pissarra e Santa Catarina. O meu nome é Bel Bandeira, eu sou artista independente, produtora, compositora, cantora, e vou apresentar para vocês um resumão sobre o meu processo como artista e produtora no trabalho musical. Eu tenho um CD, que é um álbum, que está registrado e disponível nas plataformas digitais. Vou passar para vocês uma organização, desde a pré-produção até a distribuição e venda de produtos musicais, dentro de tudo que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos, nessa carreira. Então, tem aqui um roteiro que a gente vai seguir. Esse encontro agora trata-se da aula 1 e aula 2. onde eu vou estar falando sobre pré-produção e o mindset do artista. Na sequência, a próxima aula, depois dessa, temos uma apresentação sobre o meu trabalho de criação e composição musical. vou falar sobre como se deu o processo com as letras, as canções e o trabalho de concepção desse meu álbum Multidões. E depois, como foram definidos os arranjos, os parceiros musicais e o processo de registro em estúdio. E a terceira aula, o terceiro encontro, que são as aulas 5 e 6, vou apresentar para vocês, junto às plataformas que eu utilizei, como se deu o registro da obra, o registro fonográfico, e como é que está acontecendo a distribuição e a venda desse produto. E falar um pouco sobre esses recursos de marketing digital que a gente está usando hoje em dia. Então, assim, pega o papel, caneta, dá uma pausa aí e se prepara para aproveitar bem esse momento de abertura, de encontro e vamos trabalhar, né, meu povo? Vamos lá! Tá, pré-produção musical. Onde estamos e para onde vamos? Para onde vamos, temos muitas ideias, muitos sonhos, muitas oportunidades e perspectivas que vamos vendo ao longo da trajetória de todos os artistas que estamos acompanhando. Mas, primeiro, a gente tem que saber onde a gente está, né? É igual quando você se perde em algum lugar, imagina a situação, você está perdido e você vai procurar um direcionamento. Então, você... liga para alguém de sua confiança que sabe aquele caminho para onde você quer ir para perguntar para onde você vai. O que você precisa de ser primeiro? Onde você está. Porque a partir de onde você está é que você vai ser direcionado para onde você vai. Então, a gente começa agora com uma reflexão, assim, né? Quem é esse artista? Eu, como artista, eu tenho passado por um caminho profissional, mas ele nasce antes de uma menina que já escrevia, de uma menina que já cantava, de uma menina que já sonhava em estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. então, é muito importante a gente ir para esse lugar, assim, de onde nasce o nosso interesse pela música, né? Onde nascem as nossas motivações, onde nasce o nosso sonho de querer ser artista e como a gente está exercitando isso no nosso dia a dia para a gente poder se estruturar de quem realmente somos, né? Dentro da nossa música. Eu, como artista, tenho várias referências e sou eclética com relação a gosto, mas sempre que eu vou compor isso vem muito das minhas raízes. Sempre a música nasce muito de coisas que eu vivi e ouvi há muito tempo atrás e também recebo influências, né? Do que eu estou vivendo agora do que eu estou ouvindo agora, do que está me agradando agora. Então, a nossa música acaba recebendo algumas referências e se condensando em uma forma de expressão que também varia com o momento que a gente está vivendo, varia com o que a gente está querendo dizer, varia com a vida que a gente está levando, com as pessoas que estão à nossa volta, e aí a gente vai levar isso para onde, né? Essa música que a gente faz com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho, essa parte da gente que a gente coloca no mundo vai chegar nas pessoas. E daí eu já boto essa palavra público aí, que é uma palavra muito importante para quando a gente vai vender lá na frente, saber casar o nosso trabalho com as pessoas que falam a nossa língua, que estão sintonizadas com o que a gente está fazendo, para a gente ter uma venda efetiva no final. Então, de que forma que a gente vende a nossa música, que a gente distribui esse nosso produto? áudio, estamos falando de música, né? Então, a gente tem um single, uma música, a gente tem um EP, que é um conjunto de músicas sem um conceito amplo, né? E bem estruturado, como é o caso do álbum. E isso a gente está distribuindo hoje em dia em rádios e em plataformas de streams. A gente também tem o formato audiovisual, que pode estar sendo feito através de clips individuais, né? Por single, por música ou DVD de um show completo. E a forma presencial, claro, né? Que é a melhor de todas, né? Com shows, participando de festivais, de entrevistas, programas de TV e programas de rádio, né? Que hoje em dia, além de a gente estar fazendo uma entrevista no rádio, a gente também tem transmissões ao vivo e a gente acaba podendo chegar dessa forma audiovisual, assim, nesse público, o que é muito bacana. Mas, vamos voltar ainda, né? Para o artista, né? Quem é esse artista, né? E daí, eu pergunto para vocês e peço que vocês escrevam e agora eu também vou fazer minha reflexão compartilhada sobre o que te inspira, o que te move, o que te faz bem. A gente faz música para ser feliz, né, minha gente? A gente não faz música para agradar ninguém. A gente faz porque a gente precisa se expressar, porque a gente tem esse veículo artístico de comunicação com o mundo com o mundo onde a gente revela quem nós somos. Então, o que que te inspira? O que te move? O que que te faz feliz? E daí, eu faço um parêntese, né, para situações em que a gente também está triste, né? E a gente faz uma canção e lembro, né, cantando o Mando a Tristeza Embora e assim a gente escreve e assim a gente se cura e assim a gente transforma e entende melhor o que a gente sente, né? E isso vale para a canção como para música instrumental também, tá? E esse momento de escrever e de pensar e de refletir sobre o que te inspira o que te move também vai ser usado depois na hora que a gente vai definir o nosso público para distribuição e para venda do nosso produto. É o saber onde a gente está para poder fazer essa concordância com para onde vai o nosso trabalho. Então, eu pergunto quais são as suas referências? artistas que vocês admiram, que vocês ouvem, vai lá, vai lá no teu ídolo, vê como é que foi a trajetória dele, vê como que ele está produzindo esse trabalho, vê como que ele está apresentando, como é que é o conceito artístico, se ele te afeta, se ele é teu ídolo, ele ou ela, é porque o teu trabalho tem alguma semelhança com esse trabalho. E é importante a gente estar observando e acompanhando, sim, como que os artistas que a gente admira estão atuando nesse mercado de trabalho, como que eles estão divulgando seus produtos. E pensando em conceito artístico também, isso orienta a gente assim, também, na forma da gente estar fazendo melhor o que a gente tem que fazer, né? E quais são suas raízes. A notação desses artistas assim é muito importante. Por exemplo, eu canto samba e apesar de gostar de N gêneros, quando eu chego para compor, sai muito samba. Você pega o meu álbum Multidões, metade é samba e choro. Então, isso tem a ver com o que? Com as minhas raízes. Lá na frente, quando eu vou direcionar o meu público, no administrador do Facebook para poder estar impulsionando algum trabalho, quem eu coloco como referência para estar definindo esse público? Pessoas que ouvem Clara Nunes, Bete Carvalho, João Nogueira, Cartola, que são pessoas que são semelhantes ao gênero que eu faço. Então, são pessoas prováveis de também gostar do meu trabalho. Então, anota aí, anota quem são suas referências, anota quem são os seus ídolos, anota de onde vêm as suas raízes, para poder te estruturar agora como artista, saber quem você é e também está direcionando a tua venda lá depois. E onde você quer chegar com a tua música? É a hora de sonhar, é a hora de pensar se você quer... Ai, volta. Onde você quer chegar com a tua música, né? Você quer ser ouvida nas plataformas, ouvido nas plataformas de streamings, você quer que as pessoas te acompanhem nas tuas redes sociais, né? e dialogar com elas sobre o seu trabalho, você quer mostrar teus processos de estudo, de ensaio, para essas pessoas que gostam do que você faz, você quer vender seus shows na cidade que você vive, no estado que você vive, você quer viajar, você quer viajar pelo país, você quer viajar pelo mundo, aonde você quer chegar com a sua música? e é importante sonhar, é importante sonhar e é importante sonhar bem grande, eu costumo dizer assim que eu sonho muito, que eu penso alto, que eu planejo e desejo muitas coisas, mas eu nunca consigo fazer tudo, né? que eu desejo e que eu planejo, mas se eu chego em 50% de tudo aquilo que eu sonhei já vai ser coisa pra caramba, então sonhe, sonhe, sonhe alto, sonhe alto e vamos caminhando aos poucos, né? em direção a isso, porque a caminhada é o legal de tudo, né? é o legal estar aqui, estar falando com vocês sobre essa minha caminhada até agora, por pequenininha que ela seja, por, mesmo eu não sendo uma pessoa muito conhecida, esse material tá aí no YouTube, vocês vão ver, eu tenho poucos inscritos, mas tá tudo bem, esse pouquinho que tá aí, que tá, você que tá me ouvindo agora, tá falando a minha língua, tá interessado no meu trabalho, tá interessado no que eu tenho pra dizer, então eu já tô chegando aonde eu tenho que chegar hoje, tá bom? rotina do artista, aí a gente já vai um pouquinho de prática dessa consciência sobre esse, essa estrutura desse artista, né? Se conhecer, minha gente, se conhecer, às vezes a gente perde muito tempo e não é eficiente, não é eficaz, o trabalho não anda, porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe, por exemplo, qual o melhor horário de estudo, qual o horário que a tua cabeça funciona melhor, que condições você precisa ter dentro de casa pra poder tá realizando o seu trabalho ou se é fora de casa que você precisa tá realizando esse estudo se você não tem condições de fazer em casa, se você precisa de silêncio, se você trabalha melhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qual é a hora que você funciona melhor pra fazer os teus estudos? Eu já percebi que de manhã eu funciono melhor pra criação. Essa hora que depois de acordar, pra mim ela é muito preciosa, é muito inspiradora. E pra realizar, por exemplo, o trabalho de produção, como eu tô fazendo aqui agora, dando essa aula, tarde e noite, ensaio tarde e noite, depois que eu já tô com uma voz melhor pra trabalhar, já tô mais com o pé mais no chão, já tô com a vida já mais organizada, porque de manhã já organizei tudo. Então, a gente precisa saber disso, pra render bem, pra render melhor, dar essa organizada na vida. e eu não falo nem de disciplina, porque eu não sou uma pessoa multidisciplinada, eu funciono muito de forma orgânica, intuitiva, e tenho conseguido produzir bastante através da minha auto-observação sobre como eu estou. E daí tem aquela questão sobre estudo de técnica estar vinculada a uma aplicação. Já passei muito tempo, muito tempo no violão repetindo a mesma coisa, ou numa canção repetindo a mesma coisa. A gente precisa repetir muito, muito, muito. O trabalho do músico é um trabalho infinito, e onde a realização dele, as pessoas veem um pedacinho assim, né? Um pedacinho assim. A gente passa horas e horas estudando uma música, a gente passa um tempão trabalhando numa criação, numa composição, até ela se concretizar de fato, e as pessoas acabam vendo só um resultado final, só um pouquinho daquilo, né? Então, a gente precisa avançar, a gente precisa passar de fase, a gente precisa saber colocar um ponto intermediário de avanço entre o estudo de cada técnica, entre o estudo de cada canção e aquele lugar a mais que a gente quer conquistar. Então, são muitos casos, né? Cada um espero que saiba observar bem o seu processo, sabe? olhar quanto tempo você já passou utilizando uma mesma técnica e como você pode estar aplicando isso já naquilo que você deseja como resultado final, mesmo que seja trabalhando com mudanças de tonalidades, dinâmicas, arranjos, tempos, interpretações, como é que você pode estar explorando mais aquele assunto para estar trazendo mais de você para esse trabalho, para esse seu trabalho ser cada vez mais genuíno, mais autêntico, colocar esse artista dentro dessa canção. Isso é muito importante, o que traz a originalidade, a identidade de cada trabalho. E tem uma coisa que atrapalha muito a gente nessa falta de organização é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E hoje a gente tem a nossa comunicação social entre o WhatsApp, redes sociais e e-mails que tomam muito tempo, tomam muito tempo. É muito importante ter consciência disso e administrar o uso. Tempo de estudo é tempo de estudo, é só para estudo. Tempo de ensaio é tempo de ensaio. Tempo de produção é tempo de sentar no computador, é só para aquilo. Focado, né? O que falam de focado, eu acho que focado é uma palavra muito complexa para tentar resumir numa definição simples, sabe? Eu acho que é você fazer uma coisa cada vez mesmo, sabe? A hora de se comunicar com as pessoas via WhatsApp, você para uma hora para isso. Não dá para estar disponível 24 horas por dia no telefone com qualquer pessoa para qualquer assunto. É preciso separar um horário para falar com as pessoas. É preciso separar um horário para responder nas redes sociais. Publicação e comunicação nas redes sociais. Meia hora, gente. Meia hora dá para fazer. Se tu fez uma pré-produção e se você já tem o que você vai publicar já organizado, seja foto, seja carrossel, seja vídeo, você separa um tempo para fazer isso. E o teu tempo de publicação? Vou publicar, já estou no celular, já responde as pessoas, já conversa, tira duas vezes por dia, duas vezes por dia, se você quer manter uma continuidade na tua comunicação tira duas vezes por dia, para parar no celular e fazer isso. Não dá para estar fazendo uma produção, ou um ensaio, ou uma criação, e ao mesmo tempo parando para poder responder as pessoas, para conversar com as pessoas. Não fica eficiente nem uma coisa nem outra. E daí vem essa coisa da diferença. entre eficiente e ocupado. Aí você fica super ocupado e não está sendo eficiente em nada do que você está fazendo. É muito importante fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E vai os problemas de ansiedade, né? Ficar pensando Ah, tá, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Não, 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 confia, confia, acredita, acredita e dá valor a cada momento, a cada instante, a cada coisa que você está fazendo. E se você se dedicar, vai dar certo, vai dar certo. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, esse negócio de multitarefa, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é maior curada. e eu já perdi muito tempo assim, e falo de cadeira, que quando a gente se dedica a fazer uma coisa de cada vez, tua energia vai ser toda concentrada para aquilo, e o teu resultado vai ser muito melhor do que você se tiver distribuindo sua energia para outras coisas ao mesmo tempo. E agora eu vou perguntar, como é que está o teu repertório? Porque a gente que estuda música, a gente estuda várias coisas de uma vez, né? A gente tem um leque imenso, tem um monte de coisa que a gente quer aprender, tem um monte de coisa que a gente quer fazer, tem um monte de coisa que a gente já está fazendo, e tem aquele repertório que está sendo trabalhado há um tempo, que às vezes nem recebeu toda a atenção que merece e esse repertório é o que está definindo o teu trabalho como artista, né? É o que você está apresentando, é o que você está estudando, é o que você está querendo vender, né? seja em forma de show, seja em forma de recursos, né? Áudios e audiovisuais, em todas as possibilidades possíveis, né? Que já comentei. Então, como é que está esse repertório? Eu já tive muitas fases de bagunçar assim as coisas, né? Ah, eu quero fazer rock, então eu tenho um repertório de rock, aí eu tenho um adulto que trabalha MPB, e daí eu tenho blues que eu estou ouvindo e eu quero fazer também, aí tem meu repertório gigante de samba, que está parado porque eu estou querendo fazer outras coisas, tem a música autoral, que tem que dar um gás, né? Para poder estar divulgando, para poder estar vendendo show, com um espaço mais específico para isso, né? Com um direcionamento mais consciente, consciente, né? Então, como é que está esse repertório? Tem que decidir, tem que decidir, não dá para ficar atirando para tudo quanto é lado, não dá, tem que tomar decisão, tem que dizer não, tem que acreditar naquilo que você quer, e encarar, e seguir em frente, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Então, agora eu decidi assim, eu parei com rock, parei com blues, parei com du, até parei com violão, né? Com o meu trabalho de voz e violão, e decidi focar no show de samba e no show autoral. E agora, um trabalho de composição que eu quero estar fazendo já com as músicas que eu compus na pandemia, né? Já tenho duas músicas aí meio engatilhadas, depois vamos falar sobre isso, para estar lançando um EP ano que vem. Então, já é coisa para caramba, né? Já é coisa para caramba. Então, agora para o verão, não vou vender o barzinho, voz e violão, não vou vender as outras coisas que eu queria fazer de rock e tal, não vou correr atrás disso, vou focar no trabalho de samba, vou vender o trabalho de samba e esse show autoral. E aos poucos ir trabalhando nas composições para ano que vem estar lançando um EP. Então, decisão, decisão, tá? Fundamental. E daí, nessa decisão, a gente tem que organizar. Então, essa questão do tempo, né? Que é a mesma coisa a respeito do eficiente, né? E do ocupado. É separar um tempo para as tuas tarefas pensando assim num... de uma forma mais ampla, sabe? Pra mim, é muito complicado escrever na agenda um horário para cada coisa, tá? Então, o que eu faço? Como eu já falei, assim, responder e-mails, redes sociais, que eu considero tarefas curtas. Meia hora. Meia hora é tempo pra caramba! Meia hora focado assim para fazer isso. se é bastante e-mails, né? Se tua atividade, né? Com os e-mails são muito grandes, uma hora resolve. As médias, eu penso em turnos. Então, amanhã, tarde, noite e madrugada, né? Quatro turnos, né? Então, eu pego um turno pra cada coisa. Se é gravação, é só gravação. Então, começou a fazer gravação, vou pegar um turno. Vou pegar amanhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, só faz aquilo. Porque daí você já preparou luz, você já preparou equipamento, você preparou roupa. Você não precisa tá fazendo isso, mesmo que você vá divulgar em dias diferentes, em momentos diferentes, né? Você pode tá mudando de figurino, eu chamo tudo de figurino, é roupa que a gente usa, né? Que é meu figurino. A gente pode tá mudando um pouco teu cenário ou não, muda de figurino e aproveita esse dia de gravação, aproveita essa luz, aproveita esse lugar e já faz gravação pra semana inteira, pra quem, pra duas semanas. Parou pra fazer gravação? Faz só gravação. É a mesma coisa ensaio, né? A gente pega uma tarde pra ensaio. É o tempo de você preparar equipamento de som, pra você se reunir com as pessoas, pra você se deslocar pra algum local, voltar. É um período. É uma vez, você marque duas horas de ensaio, mas te tomou uma tarde, né? E a venda também. Parar pra, é... fazer tanto a pesquisa, como entrar em contato, seja através de telefone, ou seja através de e-mail, pra pontos de venda do teu trabalho, pega um período. Não, vou pegar uma manhã pra fazer isso. Porque tudo que a gente começa, a gente começa meio frio, né? Vai vai primeiro, segundo, terceiro, daqui a pouco vai pegando no tranco, o negócio vai esquentando, já no décimo tu já tá o mestre das vendas. E não dá pra desperdiçar essa energia, entendeu? Na hora que você tá bem, que o negócio tá fluindo, é a hora de você fazer cada vez melhor. Às vezes, ele vai repetir o anterior. Isso vale pra gravação também, né? A gente começa, vai, faz uma vez, faz duas, faz três, aí na quinta vez, já relaxou, o negócio já tá funcionando, o equipamento tá funcionando, tá tudo certo, e dá ali, já vai uma atrás da outra. Então, uma coisa de cada vez e separa um tempo pra isso. Porque isso também descansa nossa cabeça, né? A gente chega, não, essa tarde agora pra fazer isso, tem que, e assim, tem que botar meta, né? Não, até meio dia, que eu sou muito assim, né? Chega, até meio dia, tem que terminar isso aqui. Não interessa, cara, não interessa. se meio dia eu não terminei, acabou, mudou a tarefa, de tarde já é outra coisa. Se colocar essa meta, a gente como artista independente, que trabalha só com arte, como é o meu caso, e eu trabalho com música, e trabalho com arte, cultura, literatura, na área de contação de histórias, formação de educadores, trabalho com crianças, isso tem que estar muito separado. A cabeça, de quem está falando aqui agora, é a cabeça da musicista, produtora musical. O resto esquece. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aqui inteira, inteira com vocês. E isso é muito importante, isso é muito importante. para dar o melhor de si, e a gente poder ser de verdade, entregar de verdade aquilo que a gente está querendo entregar. E isso tem muito a ver com estar com esse canal aberto, não ter interferência, não ter outras coisas te atrapalhando, estar concentrado naquilo. E tem as atividades longas, daí, que, eu penso assim, tanto em, planejamento, não, planejamento não, estudo e implementação de, de plataformas. Eu ia falar de planejamento, assim, um planejamento mais amplo, que eu vou falar nas, nas aulas, é, três e quatro, que já ir, já trata de um planejamento amplo, de concepção, de um álbum. Isso, é uma tarefa longa. Mas aqui, eu gostaria de falar, sobre, estudo e implementação de plataformas. Por exemplo, você está se estruturando, como um artista, no mercado de trabalho, e você precisa de um site. Tá, eu tentei várias vezes, assim, pagar uma empresa, para fazer um site, e não consegui. E, fui metendo a mão, para aprender a fazer, fui estudando, a gente tem muitas referências, né, de como fazer um site, por exemplo. A plataforma que eu fiz o meu, ela, dá muita orientação, tem muitos vídeos, assim, explicando como fazer. Então, a gente está nesse lugar, hoje em dia, né, que é do autodidata mesmo, e isso está para tudo. A gente procura as informações na rede, procura as boas referências, né, porque tem gente falando de tudo, procura alguém bom no assunto, e vai aprender aquilo ali. E a gente aprende mesmo, assim, sabe? só que, tarefas desse tipo, não dá para fazer um pedacinho hoje, e na outra semana, fazer mais um pedacinho, entendeu? Não dá para tirar, assim, ah, eu vou trabalhar um período, por exemplo, né, como eu falei para as questões de ensaio, de gravações, de venda, vou tirar um período, para fazer, um site, e daí, semana que vem, eu pego de novo. não funciona, para aprender a usar uma plataforma, né, do Facebook mesmo, né, de como você faz um, é, divulgações, é, impulsionamento, seleção de público, são coisas que, em uma semana, a gente já esquece, a gente faz um trabalho no site, você consegue fazer um pedaço do teu site, na outra semana, você não lembra mais, como, que você colocou uma imagem, como que você escreveu um texto, como você adicionou uma página, são coisas que a gente esquece, apaga fácil, da memória, então, é importante, assim, para ser, é, eficiente, né, separar, um período mais longo, pega um final de semana, vou fazer o meu site, pega um final de semana inteiro, aquilo está fresco na cabeça, tu dormiu, acordou, tu continua, dormiu, acordou, continua, né, já planeja antes, já separa todas as imagens, separa os textos, escreve os releases, né, faz esse planejamento antes, separa o material, depois estuda a plataforma, e depois só joga tudo lá e organiza, e assim, saber botar ponto final, né, aceitar, não, isso é o máximo que eu consigo fazer hoje, então, tá bom, aceita aquilo, porque esse, essa ideia de perfeccionismo, tá, não existe, o perfeito é isso aqui, é o que está agora, tipo, tudo que eu estou falando para vocês, esse material que eu preparei, é perfeito, é o melhor que eu consigo fazer hoje, que sabe, daqui a um tempo, se eu for falar de novo sobre esse assunto, vai ser completamente diferente, mas hoje, é o melhor que eu consigo fazer, então, aceitar, aceitar as tuas condições, aceitar o que tu tem para hoje, sabe, e seguir em frente, não dá para seguir em frente, se julgando, se criticando, se comparando com os outros, claro que o outro é lindo, maravilhoso, ele tem a carreira dele, ela tem a carreira dela, cada um tem a sua caminhada, né, cada um tem a sua caminhada, isso é muito importante, aceitar a tua caminhada, aceitar o que você tem para oferecer hoje, e para poder seguir em frente, né, porque senão não vai seguir, né, a gente fica parado lá atrás, se comparando com isso, ou com aquilo, ou com aquilo outro, e não caminha, então aceita o que tu tem para fazer, aceita as tuas ferramentas, aceita o teu trabalho musical, aceita o que você tem para hoje, e à medida que você vai caminhando, você vai executando isso, naturalmente, com os teus estudos, com a tua organização, com a tua prática, as coisas vão evoluindo, e cada coisa evolui de um jeito, não tem regra, não tem mesmo, não tem mesmo, cada um trilha o seu caminho, tá bom? E a gente está falando isso tudo aqui, isso tudo é o mindset do artista, né, essa palavra, eu conheço ela tem uns dois anos, né, essa coisa, como é que está essa cabeça do artista, como é que está essa estrutura desse artista, que faz essa música, né, e, é muito importante, para a nossa cabeça, para o nosso bem-estar, é a gente se cercar de pessoas que acreditam, no que a gente acredita, é igual você ser carnívoro no meio do monte vegano, não vai dar certo, não vai dar certo, galera, você vai ser criticado, você vai ser questionado sobre uma série de coisas, e você vai passar a se questionar sobre uma série de coisas, que de repente você não precisa se questionar naquele momento, que naquele momento você quer comer carne, você não quer ser vegano, e o ao contrário também, né, quem quer ser vegano, no meio do monte carnívoro, né, na família, é um sofrimento, ter que separar, fazer tudo diferenciado, ter que conviver com coisas que você não concorda, que você não acredita, né, e, para ser superficial, né, porque se a gente for mais profundo, tem coisas que indignam, né, e a gente não quer, não aceita mesmo, não quer para a nossa vida, então, no conceito cultural, né, que é onde, é, se estrutura, a nossa arte, a música, que a gente está fazendo, é muito importante você estar cercado de pessoas, que acreditam na mesma coisa que você acredita, que falam a tua língua, então, encontrar a sua turma, encontrar a sua turma, e isso, a gente pode estar falando de gêneros, né, pessoas que estão trabalhando no mesmo gênero musical, que gostam do mesmo gênero musical que você está trabalhando, se aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas vão acabar vindo a ser seus parceiros, né, de música, para uma gravação, para um show, né, você quer fazer samba, tu anda com a galera do rock and roll, pô, tá tudo bem, eu ando com a galera do rock and roll também, adoro, adoro, mas tem meus parceiros de samba, eu sei, aqui no estado que eu estou, e, no Rio de Janeiro, de onde eu vim, e em São Paulo também, e outros estados, e outros estados, outras cidades do Brasil, eu sei onde é que está, a galera do samba, eu sei, onde estão os violonistas sete cordas, bons, que eu quero trabalhar, na hora que eu precisar, para fazer uma gravação, na hora que eu precisar fazer um show, já construí essa turma, para ter amigos, parceiros, pessoas com quem eu sou feliz, trabalhando, que isso é muito importante, a gente vai falar disso depois, e, assim, é muito ruim, quando a gente tem um sonho, quando a gente, quer realizar um trabalho, principalmente, quando ele ainda é semente, quando ele não está solidificado ainda, sabe, está do lado de pessoas, que subjulgam o nosso trabalho, e, com relação à arte, de uma forma geral, aqui no país que a gente vive, ainda tem muito preconceito, e conceitos ultrapassados, com relação à arte, de associar, de não ver o músico, como um profissional, como um trabalhador, é muito comum, é muito comum, é muito comum, levar um balde de água fria na cabeça, é muito comum, ouvir dentro de casa, e fora de casa, ah, mas você está fazendo, vai procurar um trabalho, aquela velha frase, que todo mundo fala, ah, está tudo bem, você é músico, mas você trabalha com o que? Não, isso é inadmissível, inadmissível, como eu comentei no começo, a gente sabe o tempo que a gente passa, para concretizar uma canção, onde as pessoas veem apenas três minutos daquele resultado, e horas e horas e horas foram dedicadas àquele trabalho, Nos shows, por exemplo, nós chegamos cedo, para montar o som, para passar o som, tem o nosso preparo pessoal, para poder se apresentar naquele momento, o durante, o show, e o pós, para desmontar tudo, antes, dar um atendimento, para as pessoas que estavam ali, é muito tempo que a gente fica, as pessoas ficam duas horas no show, nós ficamos só para o show, no mínimo seis horas, é muito trabalho, o profissional da música trabalha muito, trabalha muito, e é inadmissível, inadmissível, ouvir esse tipo de comentário, então é preciso informar, mas antes de informar, é preciso que o artista saiba, do seu valor, o seu valor, o seu valor, entende? Então, sonhe, sonhe, acredite, acredite em você, sonhe, 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 sonhe muito, sonhe muito, sonhe alto, escreva, escreva, eu quero chegar nesse lugar, eu quero ser esse tipo de artista, eu quero ter uma carreira dessa forma, e sonhe em coisas possíveis, e observe, que até chegar lá, existe uma caminhada, existe uma caminhada, e que está tudo bem, e que está tudo bem, que é de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, que a gente chega lá, seja onde for, porque também não estamos no controle da situação, e não vamos chegar aonde sonhamos exatamente, porque não é assim que a banda toca, né? A gente faz um planejamento, a gente cria uma visão, trabalhamos, e todo o conjunto universal, que está caminhando conosco, vai se enquadrando naquilo, e vai fazendo a sua parte também, então não dá para viajar na maionese, nem isso aqui, desse jeito, assim, assim, assado, não, não é, porque senão também não teria graça, o elemento surpresa está sempre presente, sempre presente, a vida é assim, a vida é assim, a gente tem que saber que é assim, e que está tudo bem, está tudo bem. Eu puxei aqui antes, essa questão de como você está dando atenção ao seu processo criativo, quantas canções, letras e sonhos, perdidos na gaveta, perdidos no bonde da memória, como no filme do Sharkboy da Larva Girl, para quem conhece, perdidos lá no bonde da memória, já soterrados, que nunca mais serão resgatados, eu tenho vários, eu tenho vários, tenho vários, tenho vários, eu já, eu sempre escrevi, já passei por, eu perdi as contas, quantas vezes eu já me mudei, perdi muita coisa, além de um enchente, perdi muita coisa, gente, muita coisa boa, sabe, que não se transformou numa poesia, que não se transformou num conto, numa crônica, numa canção, muitas ideias, muitas ideias, e para quem compõe esse, esse berço, né, da criatividade, ele está sempre latejando, né, sempre vem uma coisinha ali, pá, sempre vem, sempre vem, então assim, decisão, decisão, valorização, a tua criatividade, valorização, as tuas ideias, valorização, a tua intuição, e, as tuas inspirações, e saber, que você tem que dar um tempo, para aquele, para aquela sementinha, crescer, e para ela crescer, você tem que cuidar dela, então, começou a escrever, é uma ideia boa, e olha para aquilo, e já define, tá, isso aqui vai ser uma poesia, isso aqui vai ser uma canção, eu vou botar letra, eu vou botar, é, por exemplo, você começou a escrever, né, é só uma letra, que eu vou fazer, ou eu vou botar uma canção, é só uma letra, e eu vou, compartilhar isso, com algum outro músico, para que ele, ou ela, façam uma canção, ou já veio a melodia, mas não veio a letra, termina, termina aquela letra, termina essa melodia, define, quem é que vai dar o próximo passo, naquilo, é você, é você que vai fazer canção, com letra, comigo vem muito assim, comigo vem muito a letra, já com a canção junto, e normalmente vem, já um refrão, assim, né, quando vem a inspiração, vem, já vem um refrão, assim, já com letra, e com música, e com melodia, já tudo junto, e eu não sou harmonista, né, eu, como musicista, eu vou lá, um, quatro e cinco, um, dois, quatro e cinco, seis, né, mas demoro, demoro, e normalmente as letras que eu faço, nem tanto assim, 50% das letras que eu faço, que já caem no gênero de samba, e samba choro, as harmonias são complexas, eu não dou conta de colocar, então eu pego e gravo, depois escrevo, fico em cima ali, dou aquela acertada, nas estrofes, né, pra casar, os tempos, né, direitinho com as palavras, né, ajeito tudo, depois eu vou atrás do meu amigo, bom violonista que é, e ele coloca harmonia, e a gente fecha o trabalho junto, e dali vamos pra onde? Aí vamos pro próximo passo, que é das próximas aulas, pra poder tá fazendo o registro, desse, dessa nova canção, né, da obra, registro fonográfico, e depois distribuição, que é onde a gente vai chegar, nos próximos encontros, que vocês vão tá vendo aí, e eu espero que vocês aproveitem esse momento, que tudo, isso que eu tô falando pra vocês, faça sentido, e, e que eu fico à disposição aqui, né, pra conversar, pra conversar, e, na medida do possível, né, naquela meia horinha ali, que eu tiro pra tá respondendo, as redes sociais, eu espero que vocês consigam, dar uma organizada na cabeça desse músico, dessa musicista, desse artista que você é, espero que essas informações tenham, te dou alguma serventia pra vocês, que tenham feito vocês pararem pra pensar um pouco, tudo isso que eu tô falando, me ajudou muito, pensar sobre isso tudo, refletir sobre isso tudo, fazer essas anotações, dar essa organizada na vida, isso tudo me ajudou muito, a tá caminhando melhor, agora, então, espero que, pra vocês, seja o mesmo, e, a gente se encontra, nas próximas aulas, que eu vou falar sobre o meu processo de criação e composição, na concepção desse álbum aqui, que é o Multidões, que tá disponível em todas as plataformas digitais, e eu vou deixar também, aqui na descrição, né, tem links de referências, a respeito disso que eu falei, referências que eu uso, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima!